Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 1º de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Saudações, Ares! Neste momento, está no horizonte uma exploração dos bloqueios que podem estar impedindo a abundância em sua vida. Se você deseja manifestar uma certa quantia de dinheiro ou uma conexão especial, agora é a hora de entrar em sintonia com essas energias. O cosmos revela uma mudança energética que promoverá conexões mais fortes e encontros significativos. Seja com a família, amigos ou mesmo com uma nova paixão romântica, antecipasse um período de celebração e harmonia. Sinaliza a presença de padrões repetitivos em sua vida, indicando que certos ciclos precisam ser abordados. A figura do rei de espadas em posição invertida sugere que o segredo está em ser autêntico consigo mesmo e explorar a verdade interior para evitar a repetição de situações indesejadas. Concentre-se no chacra laríngeo, simbolizado pela carta Singh. Este capítulo da sua vida envolve aprender a se comunicar de forma aberta e honesta, conectando-se com a sua verdadeira essência. A lei da atração se manifesta como um lembrete de que atrair o que você deseja significa tornar-se a melhor versão de si mesmo. O processo é gradual, focado no crescimento pessoal, na autenticidade e na liberação de pensamentos e ações controladoras. No âmbito dos relacionamentos, a energia sugere a variação e, se necessário, desconexão daquilo que não lhe serve mais. Ao se libertar de energias que não evoluem com você, novas oportunidades se abrirão e você poderá encontrar alguém que lhe seja familiar e reconfortante. Pode ser difícil acordar totalmente esta manhã, querido carneiro, pois a lua de câncer se alinha com o mercúrio retrógrado, Marte e Netuno etéreo. Bons sonhos ou fantasias atraentes ameaçam desviar seus pensamentos e as distrações surgirão facilmente. As tensões profissionais podem surgir esta tarde, quando Luna enfrentar Plutão, embora Vênus ofereça uma chance de amenizar o conflito se você for honesto sobre onde está sua cabeça. Você se sentirá vivo e com vontade de se divertir mais tarde hoje, quando a lua migrar para Leão, ajudando você a sair de qualquer névoa com a qual lutou ao longo do dia. Você estará com um humor confiante e confiante hoje. O perigo disso é que você pode acabar confiando em uma pessoa que não pensa no seu melhor interesse. Portanto, tenha certeza da pessoa antes de desabafar com ela. Se você tem tido algum desentendimento nos últimos dias, seja em casa ou no trabalho, hoje é um ótimo dia para estender o ramo de Oliveira. Você tem lugares para ir e pessoas para ver. Independentemente da pessoa com quem você estiver se encontrando, escolha um destino agora, e faça reservas, em vez de configurar seu sistema de navegação interno como espontâneo. Com o seu regente, o ousado Marte, alinhado com o curioso Mercúrio na sua nona casa de viagens, você está preparado para uma aventura, mas como o Mercúrio ainda está retrógrado por mais alguns dias, este não é o momento de improvisar. Para reservas de última hora em um novo restaurante que você nunca experimentou ou em um evento criativo, como um show ao vivo ou uma galeria de arte. Tem planos de viagem? Verifique tudo três vezes, desde seu hotel até o voo hoje. Hoje cedo é bom para resolver problemas de relacionamento ou revisar sua situação financeira, querido Ares. Você está irradiando energia curativa hoje, acrescentando muito ao seu charme. Vênus entra hoje em sua nona casa solar e, até 23 de janeiro, você abrirá seus olhos para projetos, passatempos, prazeres ou pessoas novos e emocionantes. Ainda assim, também é um bom momento para tiçar o fogo de um relacionamento contínuo com diferentes atividades ou áreas de foco. Pode haver entusiasmo, motivação e, possivelmente, até amor relacionado ao aprendizado ou às atividades online. É um ciclo para expressar seus afetos com confiança e otimismo. Você pode passar mais tempo aprendendo e compartilhando ideias. Sua visão do panorama geral o ajuda a prosperar e você sente que está fazendo a sorte e criando o seu sucesso. Hoje, lembre-se de agir como um ser iluminado, superando desafios e situações difíceis. Use o seu terceiro olho para discernir e seguir as leis espirituais do universo em suas respostas. Por fim, confie no processo universal, conecte-se com a sua frequência mais elevada e acredite que todas as coisas se manifestarão. Brilhe com todo o seu esplendor, Ares. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, o Eremita A carta do Eremita sugere que hoje é um dia favorável para reflexão e introspecção. Pode ser benéfico passar algum tempo sozinho para analisar situações importantes da sua vida. Situação atual, 10 de copas A presença do 10 de copas indica que você hoje pode vivenciar momentos de alegria e satisfação em seus relacionamentos pessoais. Pode ser um dia auspicioso para comemorar conquistas e fortalecer a conexão com seus entes queridos. Desafio do dia, 2 de ouros O 2 de ouros sinaliza a necessidade de equilíbrio e adaptabilidade em suas ações. Poderão existir decisões importantes que exijam ajustes e uma gestão cuidadosa dos recursos. Tenha consciência de não se sobrecarregar e busque harmonia em todas as áreas da sua vida. Dica de Tarot O Rei de Paus O Rei de Paus sugere que você adote uma atitude de liderança e paixão em seus empreendimentos hoje. Seja corajoso ao tomar decisões e siga seus instintos. É um bom momento para expressar sua criatividade e mostrar determinação em alcançar seus objetivos. Aviso importante O 3 de espadas A carta 3 de espadas alerta sobre a possibilidade de enfrentar decepções ou conflitos emocionais. Preste atenção aos seus relacionamentos e evite mal-entendidos. Se surgirem desafios, aborde as situações com empatia e comunicação aberta. Cuidados pessoais 4 de copas O 4 de copas sugere que você preste atenção às suas próprias necessidades emocionais. Se você sentir que algo está afetando você, reserve um tempo para explorar suas emoções e encontrar maneiras saudáveis de lidar com elas. Não ignore os sinais internos. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte A raiva mal colocada pode surgir hoje, Ares. Você pode ter que abordar o que realmente o incomoda quando Marte em Sagitário forma quadratura com Netuno em peixes. Pode haver alguma frustração em relação ao progresso, ou falta dele, em sua jornada profissional. Você pode sentir que está paralisado sobre onde fazer, no que focar ou o que fazer a seguir. Ser autoconsciente pode ajudá-lo a evitar a raiva indevida. Caso contrário, você poderá ficar com ciúmes e frustrado se comparar sua jornada profissional com os avanços de seus colegas. Há muita coisa acontecendo hoje em termos monares, por isso é importante fazer pausas regulares e não se deixar levar pelo caos. Você pode ter um plano que pretendia seguir, apenas para ser distraído por outro. Tente resistir ao impulso de alternar entre diferentes ideias e conceitos agora mesmo. Quanto mais você escolher se concentrar, mais você realizará. Uma oportunidade financeira poderá surgir em breve e isto é algo que exigirá uma consideração cuidadosa. Certifique-se de fazer toda a sua pesquisa e entrar em contato com aqueles em quem você confia e cuja opinião você valoriza. Mas acima de tudo, confie em si mesmo. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 1º de janeiro são 1, 25, 3, 46, 18, 20. Amor diário Prepare-se para um dia especialmente intenso no que diz respeito ao departamento amoroso, Ares. A energia será particularmente espessa. Isso ocorre porque Vênus, nossa doce deusa do amor e da beleza, está girando em sua oitava casa solar e se ligando à potência Plutão. Por um lado, isso pode trazer uma enorme paixão aos relacionamentos existentes, acrescentando tempero, desejo, intimidade e êxtase. No entanto, numa nota negativa, pode criar uma atração fatal, especialmente para solteiros que podem ser tentados a um envolvimento ou caso cármico. Você pode notar imensas lutas de poder e problemas de controle surgindo agora nos relacionamentos também, então não faça nada que o deixe esgotado no futuro. Às vezes é normal ficar em casa e abraçar a pessoa amada. A Lu está em câncer e na sua quarta casa. Está destacando a necessidade de se permitir fazer isso. Estamos bastante condicionados em nossa sociedade a pensar que precisamos estar sempre fora de casa com nossos parceiros fazendo coisas o tempo todo, porque caso contrário corremos o risco de ficar entediados e isso supostamente prejudicaria nossa conexão. No entanto, é igualmente importante que vocês sejam capazes de estar com seu parceiro na quietude e no vazio, para serem capazes de abraçar um ao outro e saberem que estar na presença um do outro, não importa onde estejam, é o suficiente. Este é um ótimo momento para derramar sua energia amorosa no espaço de sua casa, tornando-o um espaço que permite que você se encontre com seu amante. No trabalho Para quem trabalha no setor público, este dia traz grandes chances de sucesso e promoção. Se você se candidatou a um emprego no setor público, provavelmente receberá notícias positivas hoje. Este também é um bom momento para procurar um emprego diferente, principalmente na área administrativa, caso não esteja satisfeito com as perspectivas do seu emprego atual. Quanto você descansa? Você se permite um tempo de natividade para repor suas energias? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a luz está em câncer e na sua quarta casa. Você fica tão envolvido no trabalho que esquece que é igualmente importante descansar? Quando você não faz isso, você corre o risco de se esgotar, o que o impede de ser tão eficiente e produtivo quanto deseja. Pratique ir devagar e com calma hoje direcione sua energia mais internamente. Saúde Você tem trabalhado muito ultimamente, então descanse bastante antes de embarcar em uma nova missão. Você pode participar de atividades criativas ou esportes em seu tempo livre para aumentar sua capacidade de raciocínio e resistência física. Tente atravessar a cidade o máximo que puder ou até mesmo sair dela, se possível, para refrescar completamente sua mente. Durante este trânsito, Ares deve se concentrar em estabelecer metas práticas e agir para alcançá-las. Envolva-se em atividades que o desafiem e o empurrem para fora da sua zona de conforto. Incorporar alimentos de base, como raízes vegetais ou incorporar turmalina preta ou quartos esfumaçado, pode ser benéfico para sua natureza ígnea. Família e amigos O dia é mais adequado para surpreender o seu parceiro com um presente ou gesto romântico. Outras coisas ultimamente têm exigido sua atenção. Você não dá valor ao seu parceiro. Agora é hora de mostrar o seu agradecimento e ter certeza de que ele será retribuído de todo o coração. No entanto, ignorar o seu parceiro hoje pode causar estresse no relacionamento. As coisas podem ter parecido um pouco solitárias no planeta Ares ultimamente, mas isso realmente não me surpreende, considerando quantas coisas você tem em mãos. Não importa o tamanho do prato, não importa o quanto você tente caber nele, eventualmente ele ficará pesado demais para você segurar. Bem, parece que em breve o universo vai lhe enviar alguém para ajudar a descarregar um pouco o seu prato, ou pelo menos comer algumas das coisas que você ainda não conseguiu. Essa pessoa não apenas será uma adição incrivelmente bem-vinda à sua vida, graças ao fato de ser extremamente útil, mas parece que ela será capaz de fazer mais do que apenas oferecer uma mão amiga. Como essa pessoa parece para você? O universo quer saber para poder enviar a pessoa certa para ajudá-lo. Compatibilidade. No trabalho Libra. Apaixonado Sagitário. Com sorte Escorpião. Sua cor da sorte hoje. Verde. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas Odia a Catração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!